Ora triste foi aquela Que Jesus Cristo falou Mãe está chegando A hora A senhora fica eu vou Com certeza mãe e filho Neste momento chorou Ora triste e dolorida Porque a dor da despedida Só conhece quem passou Maria disse meu filho Faz tudo o que o pai mandou Pra salvar a humanidade Ele me determinou Com as lágrimas caindo Com seu rosto ele beijou Pra cumprir a profecia Naquele instante o Messias Todo pecado abraçou Nas margens do rio Jordão Jesus Cristo caminhou Para encontrar João Aquele que testemunhou O encontro foi tão lindo Que o povo se emocionou Também foi nesta visita Que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou Na mesa da Santa Ceia Na mesa da Santa Ceia Jesus Cristo ordenou Ensine os meus mandamentos Que onde está meu pai eu vou Se o mundo lhes odiar Também já me odiou Faça o bem sem ver a quem A sua recompensa vem É o que Jesus profetizou A sua recompensa vem A sua recompensa vem Obrigado.